Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Jorge, TV Vaqueira. Olha, estou aqui dando uma volta, viajando para Recife. E essa comunidade aqui sempre me chamou a atenção. Essa comunidade antigamente tinha restaurante, me parece que tinha posto de gasolina. Hoje a gente passa aqui, fica olhando, a gente nota aqui tudo antigo, algumas construções antigas por ali, abandonadas, casa grande ali, ali é tipo de um galpão. E aqui é uma igreja, eu não sei de que denominação era essa igreja, mas sempre que passa aqui me chama a atenção, ainda tem gente morando por ali, tem um bar por ali, essa casa aqui é antiga, bem antiga ali para trás, foi feita uma nova na frente, também bem interessante, foi a primeira vez que eu parei aqui para filmar, para mostrar a vocês. Eu acho que antigamente aqui tem uma, parece que tem uma fazenda também, grande aí que o pessoal trabalhava antigamente. Eu imagino que até ônibus parava por aqui, para o pessoal embarcar antigamente. Fica entre custódia e arco verde, a gente viajando aqui BR-232. Você vê aqui, bairro e restaurante, catimbau, vocês podem ter parado aqui, não sei que tempo foi, mas bem interessante as coisas antigas, infelizmente tudo na vida passa. Olha gente, tchau gente, aquele abraço, olha a igreja antiga, justamente aqui, juntamente com essa casa. Tchau, aquele abraço.